Depois do sucesso inesperado de Dameron, assassino americano, a Netflix decidiu renovar essa série com o título de monstros e eles decidiram que ela seria uma antologia onde cada temporada eles iriam analisar uma história aí de um assassino infame, né? Então seria uma série de true crime, onde a gente veria histórias realmente muito faladas sendo adaptadas aí nessa série da Netflix. E assim, o sucesso da primeira temporada foi tão grande e os executivos da Netflix estavam tão confiantes com essa série que eles já até renovaram ela pra uma terceira temporada, antes mesmo do lançamento da segunda. E o Charlie Roman vai interpretar o Ed Gan, o serial killer ali, ladrão de lápides, que inspirou assassinos como o Norman Bates, o Letterface e ele foi condenado pelos homicídios de duas pessoas e suspeito de desaparecimento de outras cinco. Então assim, tem uma baita história pra contar desse cara, quero muito ver essa terceira temporada. Mas até a chegada dela, a gente ainda tem a segunda temporada que acabou de estrear pra assistir e assim, Quem assistiu a série já, já sabe o quanto ela é impactante, tanto quanto o Demas. E essa segunda temporada foca nos irmãos Menezes, no caso, Os Assassinos dos Pais, né? Esse é o título dela, Monstros, Irmãos Menezes, Assassinos dos Pais. Títulosinho bem grande aqui no Brasil, aliás. E como o título já diz, essa temporada vai abordar a história desses irmãos que foram condenados em 1996 pelos assassinatos dos seus pais, José e Kitty Menendez. E a promotoria do caso alegou que eles estavam tentando herdar a fortuna da família, enquanto o Lyle e o Eric alegavam, e alegam até hoje, que na verdade eles só mataram os pais porque eles abusavam fisicamente, emocionalmente e sexualmente deles. E durante esse vídeo eu vou trazer provas que eles podem estar falando a verdade e também vou trazer pontos de que talvez eles não estivessem falando a verdade. Então eu vou ser tão imparcial quanto a série film. Já que o Ryan Murphy e o Ian Brenner, que criaram a série, tentaram trazer o ponto de vista dos pais e ao mesmo tempo o ponto de vista desses irmãos. Então a história não é tendenciosa, ela não pende pra nenhum dos lados. Na verdade a gente acaba ficando em cima do muro, porque uma hora eles apresentam os irmãos como indefesos e outra hora eles apresentam os pais como pessoas que podem ser realmente destrutivas. Mas a outra hora eles apresentam os irmãos como arrogantes e outra hora eles apresentam os pais como talvez as vítimas. Então é uma série que no final das contas faz a gente pensar bastante. E hoje eu quero conversar sobre essa segunda temporada com spoilers, falar sobre ela do começo ao fim, conversar um pouco sobre a história real, sobre alguns desdobramentos do caso que aconteceram ano passado e que recentemente já começaram a gerar um burburinho pra talvez um novo julgamento por esses irmãos. Então tem bastante coisa pra gente conversar. Mas antes de começar a falar sobre ela, eu demorei muito pra fazer esse roteiro. Então pelo amor de Deus, me ajudem a engajar. Clica no botão do like, clica no botão de hypá pro vídeo ser entregue pra mais pessoas. Comenta lá embaixo qualquer coisa que isso ajuda. Então comenta sobre se você acha ou não os irmãos inocentes. Comenta se vocês acham os pais inocentes ou realmente eles eram os monstros da história. Coloca qualquer coisa nos comentários referente aí o que você achou da série que eu vou ficar muito feliz em ler e também vai ajudar com o engajamento. E se inscreve aqui no canal pra próximos conteúdos de histórias de filmes que eu falo muito sobre isso aqui se você vai gostar do meu conteúdo. Escrita precisamente pra ser desconfortável e divisiva, a história dos irmãos Menendez ainda deixa a gente cheia de dúvidas. Mas mesmo com essas dúvidas, é muito assustador pensar que o Eric e o Lion podem ter sido abusados pelo pai e é ainda mais assustador pensar que eles chegaram a ponto de ter que matar os pais por conta disso. Também pode existir a possibilidade de muitas coisas que eles contam não serem reais e na verdade eles terem se basado naquele filme que eles assistiram O Clube dos Milionários pra criar toda uma história em cima desse caso. Então fica a dúvida, será que eles são sociopatas ou será que eles são as vítimas? Ou será que não existe vítimas em tudo isso? Será que todos são errados? A gente nunca vai saber ao certo pra ser sincero. Mas a série mostra detalhadamente o ponto de vista de cada uma dessas partes e também apresenta o julgamento onde os irmãos acabaram sendo condenados pela morte dos pais. Que aconteceu na noite de 20 de agosto de 1989 onde o Lion e o Eric, que tinham respectivamente 21 e 18 anos entraram na mansão da família deles em Beverly Hills com uma espingarda calibre 12 e atiraram fatalmente nos pais 14 vezes. Os assassinatos acabaram sendo tão violentos que a polícia inicialmente suspeitou que a máfia estava envolvida e os próprios irmãos inicialmente alegaram que tinham retornado pra casa e viram essa cena de crime horrenda e que a máfia poderia realmente estar envolvida já que o pai deles era um CEO ali de uma empresa importante e ele começou a gerenciar a carreira dos menudos em um ponto e guardem essa informação pro final do vídeo que vai ser importante mas também a máfia poderia estar indiretamente conectada com a possível candidatura a um cargo governamental que o José estava tentando. Mas assim, o crime desses irmãos parecia a princípio um crime perfeito porque eles conseguiram despistar todo mundo, ninguém ia desconfiar desses dois irmãos porém matar os pais brutalmente com uma espingarda não é algo que te deixa dormir ali facilmente e o Eric começou a ficar perturbado com isso. E assim, a cena adaptada na Netflix foi tão chocante que eu mesmo também ficaria perturbado, né? Eles mataram os pais de uma maneira como se eles quisessem vingança contra eles os pais já estavam ali gravemente feridos enquanto eles estavam atirando diversas vezes e eles estavam a ponto de morrer por conta desses ferimentos, né? E ainda assim, eles atiraram mais e mais. Tira os esses que foram pelas costas, né? Mas a série deu uma mudadinha nisso e deu uma Hollywoodizada na história Coisa típica de série dramática, não dá de novo. E também não muda muito, né? No final das contas, eles morreram. Mas enfim, essa morte brutal acabou mexendo com a cabeça do Eric ele foi até seu psicólogo e contou pra ele o que ele tinha feito. E esse psicólogo chamado Dr. Oziel por incrível que pareça, não foi até a polícia denunciar os irmãos. Ele, na verdade, manteve a sua palavra de psicólogo e paciente de que ele não contaria pra ninguém o que ficava dentro da sala dele. E realmente, ele manteria essa palavra por muito tempo. Só que na prática, não era pra ele manter essa palavra, né? Porque eles cometeram um crime, ele deveria ter falado. Mas a única pessoa pra que ele contou o que os irmãos fizeram foi a pessoa que mudou todo o rumo desse caso. Que foi a amante dele, interpretada aqui pela Leslie Grossman a queridinha do Ryan Murphy. Eu acho que ele considera ela como uma filha porque, pelo amor de Deus, ele coloca ela em cada série que ele faz. É quase que Encontra e Olly, as participações da Leslie Grossman ela tá em tudo que o Ryan Murphy toca. E eu, particularmente, achei ela hilária. A personagem dela que casou muito bem com ela. Então, gente, eu não tenho nada contra a Leslie Grossman mas eu sei que tem gente que odeia ela. Então, não sei. Só um ponto aqui pra trazer, mas... A personagem dela também não fedeu e nem enxerou. Mas foi a personagem importante que mudou todo o rumo da história. Porque quando ela terminou o casinho dela com o Dr. Osiel ela foi lá até a polícia e contou sobre os irmãos Menendez. E tudo começou a se desenrolar pra caminhar ali pra prisão deles dois. E eu aposto que se o Eric não tivesse contado nada pro psicólogo ou se o psicólogo não tivesse contado nada pra essa amante os irmãos safariam. Mas enfim, vamos falar da prisão. Eles dois foram presos em março de 1990 e as consultas deles, que eram gravadas pelo psicólogo foram entregues pra justiça. Mas a Suprema Corte da Califórnia decidiu que a maioria das fitas foi gravada ali sem o mandado, então elas não eram aceitáveis com exceção da fita que o Eric descrevia como a morte dos pais aconteceu. E essa foi uma fita bem importante pro caso. E assim, olhando as fitas reais versus a dramatização da Netflix um ponto eu vejo em comum. Que é basicamente a forma com que os dois irmãos atuavam muito bem. E eu digo atuar não no sentido de ah, eles estavam realmente mentindo e eu vi isso na cara deles. Não, eu digo num jeito de eles eram muito convincentes, sabe? Eu comprava o que eles falavam. Então eu fui lá assistir, eu fiquei a tarde inteira fazendo esse roteiro assistir coisas do julgamento deles. Já tinha visto antes, mas aí eu fui olhar pra comparar um pouco com a série. Gostei muito de comparar, aliás. Eu acho que é uma boa comparação pra vocês verem o quanto a série tentou ser verídica em muitos momentos. Uma coisinha ou outra eles mudavam porque a dramatização precisa existir. Mas eu sinto que a série conseguiu ser fiel na maior parte do tempo. Então não tem muito nem o que eu trazer assim, ah, comparando a série com a vida real. Não, eu acho que o que eles precisaram alterar foram coisas que não impactavam diretamente no caso. Então eu gostei da forma que a Netflix adaptou essa história. Não que eu tenha visto todas as adaptações, essa é a primeira que eu vejo desse caso. Mas eu já conheci o caso por documentário e eu gostei da forma que a Netflix abordou toda essa história aí polêmica. Mas voltando ao ponto, quando os dois irmãos foram presos, toda essa vida deles se tornou um circo midiático. E o julgamento deles foi todo televisionado e as coisas explodiram ainda mais quando veio à toa nas alegações de que o Eric e o Lion foram abusados psicologicamente e sexualmente pelo pai José. E eles mataram o pai pra proteger suas vidas e também mataram a mãe por ser cúmplice dele, já que segundo os dois, ela sabia o que ele tava fazendo e ela nunca intervia. E enquanto o julgamento desses dois começava a ganhar novos desdobramentos, a série também colocou ali no meio dessa história o julgamento do jogador O.J. Simpson. Que foi absolvido das suas acusações de assassinato e foi declarado como inocente. E eu acho que essa parte de colocar o O.J. na história não foi tão relevante por certo momento. Mas depois eu acabei notando, talvez eles quiseram colocar pra mostrar como tava sendo, a forma com que tava sendo televisionada esse caso nacionalmente, globalmente, enfim. E eu acho que a série também queria mostrar que eles estavam tentando nivelar muita balança. Falando pra gente assim em alguns momentos, ó, a gente tá trazendo o ponto dos meninos, então tenho empatia por eles, tenho empatia por esses irmãos. Mas eles também faziam com que a gente tivesse um ceticismo meio nivelado, porque a gente não sabe muito bem o que realmente aconteceu. E eu sinto que por a gente não ter 100% de certeza sobre todos os fatos, a série termina com um final ambíguo pra gente realmente ficar pensando. E os questionamentos na nossa cabeça começam a entrar em questão desde o primeiro momento que a gente tá assistindo a série. Uma hora a gente pensa, será que os irmãos são os monstros? Será que os pais são os monstros? Na verdade, calma. Será que nós somos os monstros que consumimos todos esses true crimes como se fosse algo super normal de ser consumido? A gente fica obcecado por isso, sabe? Mas pera, será que os repórteres, na verdade, são os monstros? Porque eles pegam uma história e eles criam toda uma narrativa em cima dessa história que era pequena, mas eles deixam a história muito maior pra eles conseguirem vender essa história. Eles querem fazer um show em cima de uma história e isso pode impactar positivamente ou negativamente a pessoa que tá sendo a história. Então a série traz muito de todos esses pontos que eu acabei de mencionar até o último episódio. Então você começa a série pensando que os irmãos são os monstros, depois você pensa que os pais são os monstros, depois você pensa que nós somos os monstros, depois você pensa que o jornal é o monstro, que as notícias são os monstros. É muito pensamento. A série deixa você pensativo até o outro momento. Eu gosto da ambiguidade do final, mesmo que eu ache que os dois últimos episódios ainda assim são os mais fracos da série. Já que o julgamento dos meninos não trouxe a profundidade que eu esperava que ela trouxesse. Eu esperava algo muito mais bem trabalhado em relação a esse julgamento. E não me entendo mal, tá? Eu não achei o episódio ruim. Longe disso. A série inteira do episódio 1 ao 9 eu achei muito boa. Eu só sinto que eles na verdade são mais fracos comparado a episódios muito melhores que tiveram antes. Foram 35 minutos de uma conversa do Eric com a advogada dele, a Lesley. E ele ficou ali contando pra elas sobre o abuso sexual que ele sofreu do pai durante sua infância, com 11 anos de idade. E esse episódio me deixou abalado com todo esse relato. E ele também me fez pensar e sentir muitas coisas. Porque você fica com uma sensação de indignação pelo que aconteceu com essa criança. É foi uma criança que realmente sofreu na infância. E a performance do Cooper Cotte, que é o ator que interpreta o Eric, fez a gente super comprar essa memória vívida que ele tem desse passado. E até mesmo a lágrima incondicional que cai do olho dele, sabe? Uma coisa meio assim, tipo, não queria chorar, mas a emoção é tão forte, a lembrança é tão forte que acaba saindo. Essa é a sensação que ele passa. E esse episódio, pelo que eu vi no meu TikTok, lá no meu videozinho que eu postei, é a mudança de chave pro público realmente ficar do lado dos irmãos Menendez. Porque até então você ainda tá conflituoso sobre ficar do lado dos pais, ficar do lado de ninguém, ficar do lado dos irmãos. Eu acho que esse episódio vai ser muito uma chave de virada pros espectadores. Mas, não tem como a gente assistir esse episódio e não pender pra um lado. E é o do Eric. Mas é bom a gente olhar pra história como um todo, olhar pra história com profundidade. Pra gente notar o quão suave são os pontos que a série coloca pra mostrar que o Eric é um bom ator e um bom escritor. A gente vê em alguns momentos que ele adorava monólogos, que ele escreveu uma história sobre matar os pais. E essa poderia ser mais uma história dele, poderia ser mais um monólogo dele. Se foi ou não, novamente eu digo, a gente não sabe. A gente só sabe que a escrita desse episódio foi fantástica e profunda. E que a direção, com aquele zoom lento, gradativo, foi genial. E também a atuação dele foi magnífica, merece até uma indicação ao Amy. Foi sem sobra de dúvidas o episódio mais bem feito dessa temporada, não tem como contestar isso. E já que eu elogiei a atuação do Eric, nada mais justo do que elogiar o Nicholas Alexandra Chaves, que interpreta o Lionel. Ele vive esse personagem de uma maneira intensa e ao mesmo tempo diabólica. E ele devorava os momentos que ele aparecia. Não quando o Eric tava perto, porque, na verdade, o Eric pra mim sempre roubava atenção. Mas, é muito bom lembrar daquele momento que a Kitty arranca a peruca da cabeça dele. Foi uma sensação de, a sua mãe é muito abusiva, mas ao mesmo tempo a gente não tem muito desenvolvimento dela pra gente saber se ela era ou não. Porém, a cena foi hilária e não tem como não dar uma risadinha. Essa história da peruca foi tão esquisita, né? Ele só começou a usar essa peruca porque o pai disse que ele precisava de cabelo pra que as pessoas respeitassem ele, já que ele ficaria calvo. Porque o cabelo dele tava afinando e ele foi lá e colocou esse aplique. E por falar no Lionel, eu acho até importante trazer o ponto contraditório, talvez, não sei se vocês concordam comigo, de que ele foi o grande monstro da história, tá? Esse daqui é o meu ponto de vista agora. Se vocês pararem pra analisar o caso, os julgamentos, até mesmo a performance do ator na série, vocês vão ver o quanto ele era manipulador. E isso é uma tendência de um sociopata. É, eu sinto que a grande vítima foi o Eric. Tipo assim, os pais não eram santos. Longe disso, eles realmente estavam errados na história. Mas o Lionel abusou do irmão dele e a gente sabe disso. A cena que o irmão chora no julgamento é muito realista e até acho que o Lionel podia só estar reproduzindo com o Eric o que o pai dele fazia com ele. Mas também a chance dele não bater bem da cabeça e ser um sociopata, que criou fiques na cabeça e fez o que a cabeça dele falava pra ele fazer com o irmão, é uma chance grande na minha visão. A própria advogada do Lionel acreditava nele, gente. Ela até diz, não é que eu acredite que as histórias dele não sejam verdadeiras, é que eu não acredito na forma com que ele conta essas histórias. Talvez ele criou tanto essa fique na cabeça dele que ela virou verdade pra ele, só que a forma com que ele conta não é a melhor forma possível, então assim, é complicado. E eu acho que também é legal trazer o ponto de que quem ferrou todo o caso dele com o irmão, porque as pessoas estavam do lado deles até certo ponto por conta de toda essa história do pai ser abusivo, foi o próprio Lionel, que conversava com aquela mulher chamada Norma, que tava gravando todas as conversas por telefone e escreveu um livro com tudo que o Lionel disse pra ela. Ele fingia que ele chorava no tribunal pra ganhar o voto do júri, ele ficava tirando sarro dos outros, ele se achava o bonzudo, então ele ferrou com todo o caso. E por isso que eu digo, gente, o Lionel é o manipulador. E ainda em todo o desdobramento desse caso, não todos estavam do lado dos dois. A faxineira que trabalhava e vivia na casa deles por muitos anos acabou comentando que nunca havia uma briga dos dois com os pais. Na verdade, ela disse que os meninos eram bagunceiros, eram meio insolentes, mas que os pais ali dariam a vida por eles, fazendo de tudo por eles. E que o José nunca foi raivoso como era descrito pelos meninos. Então assim, muita gente tava contra eles no tribunal, sabe? Depois no compo. Porém, a advogada do Eric é a Leslie, que aliás foi bem interpretada pela Ari Gaynor, preciso destacar isso, tá? Não vou me aprofundar na performance dela, até porque ela não teve tanto destaque quanto os meninos, mas ela foi muito bem interpretada. Ela conseguiu trazer o ponto de vista do abuso pros olhos do júri. Ela conseguiu trazer o ponto de vista do abuso pro júri. E as alegações foram apoiadas pela testemunha dos dois primos desses irmãos, o Andy e a Diana. Que disseram que o Lionel e o Eric contavam pra ele sobre o abuso sexual que ele sofria quando eram crianças. E ainda tinha uma carta que supostamente detalhava o abuso sexual que o Eric sofria nas mãos do José. Onde nessa carta dizia, Eu tenho tentado evitar o papai. Isso ainda tá acontecendo, o Andy. Mas tá pior agora. Toda noite eu fico acordado pensando que ele pode entrar. Tô com medo. Ele é louco. Ele me avisou cem vezes sobre contar alguém, especialmente ao Lionel. E eu fiquei pensando, pesada, pesada demais essa carta. E ainda assim, mesmo com as provas que tinha, os irmãos foram julgados pelo júri. E em 20 de março de 1996, o Eric e o Lionel foram condenados por duas acusações de assassinato em primeiro grau. E conspiração pra cometer assassinato. E em julho eles foram sentenciados a múltiplas sentenças de prisão perpétua. Sem a possibilidade de liberdade condicional. E o caso tinha tantas inconsistências que era difícil saber o que levava a cada situação. E se realmente a situação delicada do abuso era real. Porém é notável que o abuso existiu em algum momento. E que esse abuso foi praticado por alguma das partes. A gente só não sabe ao certo quem começou tudo isso. Em que ponto começou tudo isso. E eu acho que muito do que o Eric disse nos julgamentos era real. Eu acredito no Eric. Não acredito tanto no Lionel, mas eu acredito no Eric. Porém, eu acho também que o Eric foi muito manipulado pelo irmão na época que eles viviam juntos na prisão. Então a gente até lembra daquela carta lá que tava escondida no quarto do Eric. E isso me faz pensar que ele mandava o irmão falar coisas. E o irmão seguia o que ele falava. Tanto que eu acho interessante destacar a visão que a gente tem do episódio 4 e do episódio 6. Que são episódios muito distintos em suas construções. Onde no episódio 4 a gente entende um pouco da vivência do Lionel. E no episódio 6 a gente vai um pouco mais pra cabeça do José e da Kitty. A gente entende muito sobre a crise do casamento deles. Como eles conheceram. Sobre as amantes do José. E sobre como ele tinha uma mente bem esquisitinha. Ele parece, na minha visão, que não aceitava que ele era gay ou bissexual. E ele usava, desculpa, aquele rolê dos gladiadores lá. Pra se sentir mais confortável com o que ele tava fazendo. Tanto que a cena, aquele contrato garoto de programa. Só prova o quanto ele tava perdido com a sua sexualidade. Tanto quanto a gente também vê que o Eric tava meio indeciso. Mas eu não vou entrar no ponto do Eric. Porque a série também não desenrola esse ponto. E eu não quero me aprofundar nisso. É complicado, tem alguns pontos aí que trazem esse rolê da sexualidade do Eric. Mas enfim, é legal ver a visão mais clara de que o José viveu no sigilo. E saber também que a Kyrie se sentia isolada. Se sentia mal amada. Se sentia um objeto no meio do marido e dos filhos. E vamos ser sinceros, né? O Lionel era um escroto. O Eric tinha seus problemas, mas ele repetia muito o que o irmão fazia. Então, de um modo geral, esses irmãos, na minha visão, eram asquerosos com os pais. Se eu gritasse da forma que eles gritaram com os pais aqui em casa, eu levava uma bofada. Eu tô brincando, mas eu não fui criado da maneira que eles foram criados. Eles foram muito mimados. E eles foram tão mal criados com uma vida cheia de privilégios. Que eles faziam cada merda. Eles tratavam os pais como se fossem lixos. E eles roubavam por diversão. Aquela cena que eles roubam as casas por diversão, gente. Isso até me faz pender, às vezes, pro lado dos pais. Onde eles podem ter matado os pais pra ficar com o dinheiro. Porque os pais cortaram o dinheiro deles depois do rolê aí dos roubos das casas. Então, uma hora eu tava do lado deles. Outra hora eu tava dos pais. Outra hora eu não tava do lado de ninguém. Eu termino a série do lado de ninguém, pra ser sincero. Mas, ó, é complicado, hein? E, ó, já tá acabando o vídeo, tá? Não sai ainda. Eu preciso, antes de continuar a falar sobre a série, elogiar a performance do Javier Bardem. Que consegue ser aterrorizante na medida certa. Ele consegue fazer o José ser meio caricato, exagerado. E isso é intencional. Pra mim, ele interpretou um bom vilão na visão dos meninos. E um cara mais passivo na visão pessoal dele. Mas, enquanto ele foi um personagem muito imponente e interessante. Com aquela maldade na medida certa. A Chloe Severin parecia mais um vaso de planta vivendo a Kitty. Ela tava ali. Ela tava decorando o ambiente. Mas ela não fazia nada. A relevância dela na série é quase zero. Acho que a cena que mais ela se destacou foi que ela arrancou a peruca da cabeça do filho. Parece que não entregaram um roteiro pra ela se desenvolver. Parece que ela tava ali. Ganhou o salário dela. E ela tava fazendo o que estavam pedindo. Mas nada mais que isso. Mas voltando ao ponto dos irmãos serem condenados pela morte dos pais. Eles foram realocados em um certo ponto. Em cadeias diferentes. Pra cumprir a sua prisão perpétua. E eles ficaram 22 anos separados. Mas se reencontraram em 2018. Quando o Laio foi transferido pra penitenciária ali do irmão dele em San Diego. E a série então acabou com uma cena bem ambígua. Que só deixa ainda mais questões na nossa cabeça. No caso a gente vê o José e a Kiri na mesma viagem de pesca ali do episódio 4. Só que dessa vez a gente vê a perspectiva dos pais conversando em vez dos meninos né. Dos irmãos. E eles falam sobre os seus futuros. O José quer que a Kiri volte a trabalhar como jornalista. Enquanto ele tá ali concorrendo ao Senado. Eles tá ali colocando seu casamento de volta nos leixos. E eles chamam os meninos ali pra pescarem junto com eles. Mas o Eric e o Laio tão mal humorados. Não respondem. Eles não querem. Acho que os pais vão matar eles ou algo do tipo. Isso é o que eles falam pra gente. E aí a gente vê a perspectiva do Eric perguntando pro Laio se ele ainda tá com medo do que eles vão fazer. Já que eles já compraram a arma. E o Laio responde que não. Que eles vão fazer isso. E ambos tão ali meio que tristes com o olho bem choroso. E a gente nota nesse final o quão premeditada foi essa morte. Mas também a gente nota a ambiguidade que o final deixa. E agora chegamos ao desdobramento final desse caso. Que chegou aí lá em 2023 num documentário do Peacock. E isso ocorreu depois da série ser finalizada. Então já não dava mais tempo de alterar nada. Porém eu acho que se isso acontecesse antes da série ser gravada estaria na série. Que no caso foi o documentário Menendes Mais Menudos Boys Betrayal. Onde algumas revelações levaram ao atual advogado dos irmãos, o Clint. A entrar com uma petição exigindo uma nova audiência que levaria a um novo julgamento. E no caso aí apresentado no documentário o cantor aí do Menudo, o Roy. Se apresentou alegando que foi abusado sexualmente pelo José quando era adolescente. Depois que ele assinou com o Menudo ali em meados de 1980. E ele disse que o empresário do Menudo, o Edgar Dias. Ofereceu ele pro José como meio de fechar o acordo com a banda. E assim o José acabou abusando dele. E segundo o Roy, esse empresário do Menudo também abusava dele quando ele só tinha 13 anos. Então, ah gente é tanto abuso esse caso. É nojento de ser acompanhado, é foda. Então juntando essas alegações com a foto lá que foi encontrada no cofre do José. E também com a carta que o Eric escreveu pro seu primo. Alegando né, que ele tava sendo abusado pelo pai. O advogado do Lyle e do Eric pretende recorrer aí em liberdade pros dois. Se ele vai conseguir, aí já outros 300, eu não sei. Mas pelo menos ele tá tentando. Mas enfim, o que vocês acham desse caso? As tira dez pontos do vídeo e coloca um cadeado lá nos comentários pra eu saber o que você viu até esse momento. É, não esquece de clicar no botão de harpar do vídeo. Deixa o like, se inscreve no canal. Me conta o seu ponto de vista. Cê acha que eles estão certos, irmão? Cês acham que os pais estavam certos? Cês acham que não tem ninguém certo nessa história que tava todo mundo errado? Coloca nos comentários que eu quero muito saber a opinião de vocês. Manda esse vídeo pra aquele amigo se você gostou do conteúdo. Deixa o like que é muito importante, se inscreve aqui. Um beijo e tchau!